E aí galera do Arco, como é que vocês estão? Tudo bem? Chegou mais um domingão, agora eu preciso de você. Se você ainda não é inscrito no canal, não curtiu o vídeo, não comentou, não ativou o sininho aqui embaixo, pô camarada, faz isso aí. Por quê? Porque aí o nosso canal fica maior, fica mais expressivo. Quando eu for conversar com alguém, pedir pra alguém participar do nosso canal, a primeira coisa que o cara olha é, pô, quantos caras tem inscritos, né, quantos likes tem. Então, se você fizer isso, ajuda bastante a nossa comunidade do Tiro com Arco. Legal? Então vamos lá. Hoje, um assunto bem bacana, bem legal da gente discutir. Este é o nosso canal Café com Arco e eu sou Magdiel Santos. Vamos nessa! Começando com dois recadinhos bem rápidos para a gente já entrar no conteúdo do vídeo de hoje. Avalia ser membro do canal, porque com isso você consegue desconto na compra de produtos de Tiro com Arco aqui na nossa loja. Só como adendo, só relembrando você, a nossa loja foi a primeira loja online de Tiro com Arco no Brasil. A gente já tem dez anos vendendo qualidade. E segundo, não esquece de participar da nossa promoção Vegas Shot 2022. Na descrição do vídeo tem várias coisas pra você. Fica ligado! O assunto do vídeo de hoje é um assunto papo cabeça. Ele é bastante complicado, bastante delicado, e eu confesso a vocês que tem muito pouco material disponível na internet ainda. Talvez porque poucas pessoas tenham se interessado por conversar, por falar sobre ele. O assunto é o pânico do amarelo ou target panic. É bem chato, bem complicado mesmo, mas a gente vai tentar ajudar você, que se estiver passando por isso, precisa de uma ajuda, de um alento aí. E este é o lugar certo pra você. Primeira coisa que a gente vai entender. Existem vários tipos de pânico do amarelo ou target panic, como você preferir. Tem aquele que o arqueiro simplesmente arma o arco, tanto faz, recurvo ou composto, e quando ele chega no amarelo, ele dispara. Esse é um tipo. E tem alguns agravantes. Algumas pessoas não conseguem nem segurar o arco. E eu posso te dizer, sem medo de errar, este é um dos problemas que mais causa a parada de arqueiro. Muitos arqueiros deixam de atirar justamente por causa deste problema. Antes da gente começar a conversar a respeito, eu vou contar uma historinha pra vocês. Lá pro ano de 2018, ali no mês de outubro, eu comecei a atirar de arco composto. Era do recurvo, comecei a atirar do composto pra compor equipe lá no Palmeiras. Fui pro Campeonato Brasileiro, tive um desempenho legal, razoável, né, diante de um mês de treino. Eu só não queria ser o último, conseguia atingir esse objetivo. Aí voltei pro ano de 2019, gostei da experiência, comprei equipamento, melhorei, comecei a treinar. E fui pro Campeonato Brasileiro de 2019. E tive um excelente resultado. Fui vice-campeão brasileiro por equipes, atirando junto com o Fábio Tassinário e o Zero, né, com o Jélio Ambrós de Lima, que já participou aqui do nosso canal. E aí, quando entrou 2020, eu entrei cheio de vontades, querendo treinar cada vez mais. E realmente tava tendo excelentes resultados no treino. Pra você ter uma ideia, eu tinha que atirar em alvos diferentes, porque meu grupo tava tão fechado que eu tava começando a quebrar muitos noques. Até que chegou um dia, eu fui armar o arco, do nada, o arco, a flecha escapou, acertei a parede. Quebrei a flecha. Me deu um desespero, uma coisa muito esquisita. Falei, não, deve ter sido algum erro, apertei o dedo no gatilho, enfim. Fui pro segundo disparo, a coisa ficou pior. A partir daquele momento, o meu tiro nunca mais foi o mesmo. Pra vocês terem uma ideia como chegou a acontecer comigo, era assim, eu tava tranquilo, de boa, durante o dia, sem nenhum problema. Chegava a hora de eu atirar, de eu treinar, eu já começava a ficar nervoso, ficava angustiado, meu coração disparava. Quando eu encostava a mão no arco, eu tava suando, eu não sei se era de medo, se de desespero, uma questão muito psicológica. E o agravante disso é o seguinte, o seu amigo que tá do lado, o seu arqueiro, o seu parceiro, ele não consegue ver. É um sofrimento muito íntimo. Você passa pelo problema, mas o cara não vê, não é mensurável. E cada vez isso vai ficando mais difícil. Mas agora, eu vou trocar uma ideia com vocês, pra explicar como é que a gente pode amenizar. Solucionar, eu acho que é muito difícil. Mas amenizar, a gente vai aprender agora. A primeira coisa que você precisa fazer é interromper sua participação em torneio. Isso aí, você não pode mais participar de torneio. E quanto mais você postergar essa decisão, mais difícil vai ser você resolver o seu problema. Por quê? Porque é o seguinte, não adianta você treinar durante a semana, fazer uma série de coisas, ou durante o mês, não importa, e aí você vai para um torneio. O que é que vai acontecer? Você vai ter a crise de novo. Target Pânico, Pânico do Amarelo, chama do jeito que você quiser. Mas tudo aquilo que você treinou vai terminar ali, porque você vai ficar frustrado, vai ficar nervoso, e em alguns momentos você vai até causar algum acidente. Então, você precisa parar de participar de qualquer tipo de torneio. A chave do negócio é, quanto mais tempo passar da minha última crise, mais chance eu tenho de tentar amenizar o problema. Então, isso quer dizer o seguinte, vamos imaginar que dia 1º foi sábado, e foi minha última crise. Foi quando eu fui participar de um torneio, e tive problema, não conseguia tirar, tirava muito mal, enfim. Ali foi a minha última crise, dia 1º. E aí eu vou espaçando, quanto mais tempo ficar o dia 1º longe de mim, mais chances eu tenho de conseguir resolver esse problema. E a solução começa da seguinte forma. Primeira coisa, você vai, se você é de recurvo, você vai tirar o pin da mira, vai deixar só o scope ali. Se você é de composto, a mesma coisa. Você vai retirar o alvo, qualquer tipo de alvo. De preferência, também, baixar a potência, tanto de um arco, quanto de outro. E você vai começar a fazer poucos tiros no seu treino. Então, vamos imaginar que você é um cara que atira todos os dias. Então, você vai chegar na segunda-feira, você vai armar o seu arco a 2 metros de distância, e vai fazer um disparo. Nervoso, seja lá como for, armou, soltou. Você não vai nem olhar para onde você ativou. Então, você vai dar um tiro só na segunda. Depois, você vai dar um tiro na terça, um tiro na quarta, um tiro na quinta, e um tiro na sexta. O que vai acontecer? Vai ficando para trás aquela sua crise. Na próxima semana, você vai começar a fazer um treino intervalado. Então, você vai fazer um tiro, segurando o máximo que você quiser, que você aguentar, na verdade. Então, segura, conta até 10 de preferência, dispara ou larga. E aí, faz um tiro normal, sem alvo, a 2 metros de distância, para que você comece a recuperar a sua confiança. A chave da solução é confiança. Só que você precisa ser um cara resiliente, um cara perseverante, e um cara persistente. Por quê? Porque o seu problema vai, vez por outra, voltar. E aí, se você mantiver esse ritmo, as coisas vão ficar melhores. Com o passar do tempo, você vai aumentando a quantidade de disparos. Você vai ficando um pouco mais confiante. Quanto tempo vai demorar isso? Olha, não menos de 4 meses. Então, para você ver, tem que ser muito perseverante. Você vai chegar no treino, vai lá dar 5 tiros no máximo, beleza, relaxa. Próximo treino, mais 5 tiros, começa a intervalar, tiro segurando, com uma potência de arco mais baixa. Aí, você vai começar a colocar um alvo. Você vai colocar um alvo bem grande. Não vai colocar um alvo pequeno. Um alvo de 70 metros, atirando em 2 metros. Para você começar a se acostumar a mirar. Você tem que acostumar. Você tem que ficar fácil para você. E isso é só com o passar do tempo. Aí, depois de uns 5, 6 meses que você está nessa toada, nessa insistência, você vai começar a recuperar sua confiança. E lembrando que a sua crise ficou bem lá para trás. E aí, sem dúvida nenhuma, você vai começar a recuperar a sua forma de tiro. Talvez você nunca elimine o problema de Target Pânico. Eu já estou com isso aí há 2 anos. Não consegui eliminar, mas consegui amenizar demais. Hoje eu consigo armar o arco, trabalhar o tiro e fazer um bom de espada. Esse é um tema delicado. É um tema bastante psicológico. Poucas pessoas conhecem sobre isso. Eu tenho estudado muito para poder chegar aqui e dar essas dicas para você. Se você já passou por isso, coloca aí nos comentários. Diz como é que você conseguir resolver. Quem sabe, com contribuições como a sua, a gente consiga formar um jeito de trabalhar melhor. Isso aí. Espero que você tenha gostado do papo. É um papo diferente. Realmente, quem passa por isso sofre bastante. Eu passo por esse problema. Estou ali diariamente. É que eu sou um cara muito insistente. E eu estou, acho que agora, numa fase bem legal. Já dá para falar sobre isso e explicar para as pessoas. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, divulga entre os seus amigos. Assim, o nosso canal fica muito mais conhecido e, consequentemente, o tiro com arco também. Legal? Semana que vem, domingo, depois das 19 horas, como de costume, a gente tem um encontro marcado aqui no nosso canal Café com Arco. Até lá! Tchau! Tchau!